E nesse calorão, o que você tem feito para se refrescar? Muita gente, o alívio, tá chegando, sabe como? Num copo de sorvete. De uma coisa o goianiense tem certeza, tá calor demais. Demais, demais. Você entra no carro assim, tá aguentando. É nessa hora que a gente tem que cuidar ainda mais da saúde. Um sorvetinho vai bem, mas é preciso ir além. Bebendo muita água, me hidratando, tomando vários banhos ao dia, quando pode, né? Pelo menos uns dois, três, para aliviar o calor, ventilador, ar, condicionado. A temperatura em Goiás fica sempre entre 35 e 37 graus nessa época do ano. Mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a projeção é de aumento para os próximos dias, podendo chegar a 41 graus. Na mesma proporção, estão as projeções de vendas nas sorveterias. Essa aqui fica no setor bueno. A proprietária decidiu investir em sabores variados, tudo para prender o paladar do consumidor. Ah, e esse não é um sorvete comum, mas um gelato. Gelato em si, ele é feito em pequenas quantidades, ele tem, a matéria-prima é diferente. Nós não adicionamos conservantes, gordura hidrogenada. Considerado o melhor mês para os sorveteiros, setembro promete um aumento de até 40% nas vendas. Reflexo do clima e também de compradores como o seu Otacílio. A umidade está muito baixa, então é difícil mesmo com ar-condicionado, com ventilador, alguma coisa, suprir essa umidade que está faltando aqui para a gente. Então, pelo menos a gente tenta disfarçar. Por isso eu estou a tomar sorvete.